Saudações a todos e mais um Romeu apresenta Na semana passada eu mostrei o jogo Rogue Legacy E resolvi fazer então, nesses primeiros episódios do Romeu apresenta Mostrar alguns jogos que eu coloquei naquela lista dos 10 melhores jogos que eu conheci em 2014 Começando então o Rogue Legacy semana passada e agora estou fazendo do South Park Stick of Truth O desenvolvimento desse jogo começou em 2009 Com os criadores do South Park, o Trey Parker e o Matt Stone Fazendo todo o trabalho junto com a Obsidian Games De elaboração do roteiro, dublagens, enfim O que é interessante nesse jogo é... Ele tem que ser levado como um exemplo, um paradigma para todos os outros jogos Que queriam fazer adaptação de filmes, de séries, de programas de TV A imersão aqui é fantástica Você se sente... Não é nem mesmo num episódio do South Park, é numa temporada do South Park E a maneira que eles fizeram isso eu achei muito interessante Porque você não controla diretamente os personagens da série Mas você cria um novo personagem Que é o novo garoto Que chega recentemente A cidade Então começa a interagir com as demais crianças Aqui na criação do personagem Você tem opções de customização de cabelos Detalhes de rosto, roupas, etc Então isso é muito legal Porque você cria o seu personagem Você se imagina dentro desse universo O que é muito bacana Muito mesmo Pois por conta do apoio da equipe criadora da série Você tem um jogo que de fato traz todo o ambiente de lá Nas piadas Nas referências Os itens que você encontra, por exemplo, para vender Fazem referências a vários episódios A quantidade de personagens A quantidade de locais que você encontra É realmente muito bom o jogo E o jogo começa então com a chegada dessa nova família Do personagem, do seu personagem E você começa a interagir com as crianças Que elas estão fazendo um jogo Uma espécie de RPG Um jogo medieval No qual eles estão numa luta Entre os humanos Liderados pelo Cartman Contra os elfos Liderados pelo Kyle E você então Acaba entrando nessa brincadeira das crianças E isso acaba Tomando proporções maiores Envolvendo Conspirações governamentais Alienígenas Vacas Nazistas Zumbis Enfim Uma série de coisas Daqueles absurdos Que a série apresenta E que são extremamente engraçadas E extremamente interessantes Lembra que nós mudamos para essa cidade Pai Logo aqui no começo você tem a White Little Mountain Town Que era uma das primeiras músicas do filme do South Park Eu queria que você tenha muito divertido aqui Por que você vá sair e fazer amigos E no jogo E no jogo você tem uma rede social Ou de amigos Ou de fazer uma missão para eles Coisas assim E Bênis 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 Uma característica do seu personagem É que ele não fala nada Durante o jogo É que Colorado? Por que você está wearing your hair like that? All hail the Grand Wizard So, you are the new kid Your coming was foretold by Coldwell Banker I am the Wizard King But the time for talk is not now Let me show you my kingdom Oh, who's your new friend Eric? Shut up mom, not now Don't talk to her, she's not part of the game Ladies and gentlemen For more information For more information For more information Welcome To the kingdom of Koopa Keep Our weapon shop here is tended by Clyde A level 14 warrior Here you can see our massive stables Overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson Who has the power of diabetes And here, of course Is the breathtaking and lovely princess Kenny The fairest maiden in all the kingdom Don't ask why Kenny wanted to be a chick It's just how he seems to be rolling right now You may have heard of my deeds At the Battle of Stark Pod And like this As you can see As we saw As we got a family As we're having fun As we can see The lover of uh, Clyde We managed to talk about him ày For example As we have to meet With Juliet Of quinnis A query As we know A pequena mission As we can do A mission As we can do Co-finnis лат The A Cora de Paladin, o Madjab está para lhe dar a justiça do rei do Wizard King e seu marido. Você foi procurado, Nukid, porque os humanos de todos os lugares estão em grande perigo. Eu preciso de você algo, e em volta, estou preparada para lhe permitir em meu rei. Eu sei que você está muito animado. É hora da sua primeira quest, mas primeiro, por favor, me diga o seu nome. Independente do nome que você coloca, Cartman te chama carinhosamente de Douchebag. Se você aceitar esse nome, é uma das conquistas do jogo que você libera. Você entrou Douchebag, é isso correto? Você está seguro de que quer manter o nome Douchebag? Muito bem, Douchebag. Você agora vai escolher uma classe. Faltor, mage, thief, ou Jew? Um mage é como um pretorio branco? Não vi uma dessas coisas bem. Um mage é como um Wizard, só que não é assim. Um pretorio branco? Nunca ouvi de uma, mas interessante. Jew, né? Então eu acho que nunca seríamos amigos. Como vocês puderam observar, enquanto Cartman fazia a descrição de cada uma das classes, né? Tem essas piadas com relação... Gêneros, raças, credos, enfim... Esse humor é politicamente incorreto do South Park, que pode ser ofensivo a muitas pessoas. Então tem que se tomar esse cuidado no jogo. Se você não gosta da série South Park, se você não gosta do humor do South Park, você não vai gostar do humor do jogo. No entanto, se você gosta da série, o jogo ele é obrigatório. É muito, muito bom. Como eu falei, você se sente numa temporada de South Park, fazendo parte dessa turma, né? A ideia de criar um novo personagem, ser esse novo garoto, eu achei que foi bem interessante. Melhor do que você simplesmente controlar os personagens da série, embora você sempre vai andar com um parceiro junto com você. Como o Butters, o Cartman, o Ken, enfim... Então eles vão sempre estar auxiliando você também com habilidades diferentes, sendo classes diferentes no jogo. Por ser um jogo de faz de conta, por assim dizer, uma brincadeira entre as crianças, A maioria dos equipamentos são simulações, são simulacros, né? Você tem espadas de madeira, você tem bastões... O seu primeiro arco e flecha, ele vai disparar aquelas flechas com ventosa pra colar nos oponentes... Poções de cura são salgadinhos... Coisas assim, embora tenha algumas armas que causariam dano mesmo, né? Como garrafas quebradas e coisas assim... No começo do jogo, como tem sido clássico dessa nova geração desses últimos anos em jogos, né? É sempre um tutorial... Agora, dificilmente você precisa ter um manual pra saber a mecânica do jogo, né? É um jogo no começo, no fim de ensina... Como jogar, e acaba sendo uma característica dos novos jogos, né? Então você vai aprender sobre as questões de combate... Combates of Park é um RPG clássico de turnos... Ele é baseado em ataques fortes, ataques fracos... E timing... Com momentos em que você tem que apertar o botão pra causar mais dano... Seja no ataque, seja na defesa, né? Agora na defesa... Bloqueando os ataques... No momento do seu ataque... Tem que apertar o botão no momento certo pra causar mais dano... E esses elementos deixam o combate mais dinâmico... Não deixam o combate tão cansativo... E se você não acertar esses pontos... Torna o combate extremamente difícil... As lutas não são difíceis se você acertar... Acertando o seu timing entre defesa e ataque... Você consegue... Se sair super bem... Mas se você começar a errar muito... Você vai ter dificuldades... E aqui a gente começa a ver... Como eu falei nessas simulações... Por exemplo, o primeiro ataque especial de você ser um judeu... É a funda de Davi... Que nada mais é do que arremessar uma pedra usando uma meia... E esse humor nos ataques está em todos os personagens... E em todas as classes... O que torna o jogo... Eu falei extremamente engraçado... O que é isso? Você é yourself worthy, deusbag. Agora, come inside the war tent, e eu vou deixar você ver a relic. Would you like to see my wares-weary traveler? Bem, aqui é. A razão por que humanos e Elves são loucados em uma guerra. A relic por que humanos e Elves são capazes de morrer. A Stick de Truth. Just dois dias atrás, nós levamos o Stick de volta de Elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the Stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax-deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The Elves are attacking! Oh my God! Defensive position! Man the gate! Don't let them through! Give us the Stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the Stick of Truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole Elves at all costs! This Elves is going to fuck you up! Butters! Butters, you're losing! Como vocês puderam observar, ao contrário de alguns outros jogos RPGs em que os inimigos surgem aleatoriamente do mapa, aqui você vê os inimigos, poder inclusive golpeá-los antes. Quando você os golpeia com certos ataques, eles começam o jogo atordoado, e se você também os atinge inicialmente, e determina quem ganha a iniciativa. Então, tem mais esse elemento tático ao jogo. Inclusive, você vai encontrar, mais pra frente, momentos em que você pode usar elementos do cenário, pra inclusive vencer o oponente, sem mesmo entrar no combate. Por exemplo, derrubar um objeto sobre um deles, ou explodir um item próximo, coisas assim. Não, 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 talvez eu não sei, provoca de novo! Ok, se você bloquear todos os atatos, você vai ter um ataque contra-ataque. Olha o inimigo na terra, o que você está no fundo, que você está no fim do que ele. Ah, ele está no fim do que ele. Agora, fechando esses atos em nome do Wizard King. Great job, Dishback! E essa luta inicial continua sendo então um tutorial, mostrando situações como por exemplo, inimigos em contra ataque que vão bloquear seus ataques corpo a corpo, inimigos em reflexão que bloqueiam ataques a distância e outras situações que mudam as táticas necessárias para a vitória. O que torna, como eu comentei, as batalhas ficam bem dinâmicas. Olha o archer, está ali em cima de sua frente como um fogo. Switch to your arrows, Dishback. Snack that little bitch. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Careful, Dishback. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Crater! Great job, Dishback! What was that for? What? Fight! Fight to the last man! Seriously, man! Let's do this, Dishback. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Ugh! Nope! Ugh! Hell yeah, that's how you do it! The other elf let his guard down. Now's your turn. Power attack his armor! That's it! Now finish him! Drow elf, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole, elves! Better luck next time! Na-na-na-na-na-na! We still control the universe! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde? You are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag! Heh! This duke had made me a douchebag, but you sure can fight! Shut up, Scott! Nobody cares what you think! Anyways, we have a bigger problem now! The stick of truth has been stolen! And we must assemble our entire army in order to get it back! But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that! Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware! The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped! Now go! And send my warriors here! Butters go with him! And this is the room, I don't think we're supposed to be here! What exactly are you supposed to do? Where are you supposed to do? Where are you supposed to do? Where are you supposed to do? You have a school, a church, a church, and all the cities. For you to go into this open world and explore, and find missions, items, and so on. And in these explorations, you end up finding various items that remit to episodes of the series. For example, the episode in which Cartman had these creatures that he created in the aquarium. You have, during all the games, references to episodes, items, equipment. What is really cool that gives this immersion. And what makes us feel, in fact, playing a game of South Park. Here, for example, we are in the house of Butters. We can find his room. Welcome to my room! And we can see, in the armature, in the gavets, in the other episodes, As a series of references to other episodes. Like here we have, even, the armature of their Professor Kaos. E assim como em vários outros RPGs, South Park também tem a opção de você usar Depois que você visitou certos lugares, aqui marcados por bandeiras Você pode fazer um sistema de fast travel Fazer isso rapidamente Como em Skyrim você tem a carroça que leva você E também você tem uma que te leva Em algumas casas você encontra situações estranhas como essa aqui Ou então como essa aqui Algumas casas tem esses eventos aleatórios Mas na maioria das casas permite que você entre, explore, encontre itens e até mesmo missões Ou mais pessoas para adicionar com seus amigos E o jogo também tem elementos do Symphony of the Night e também do Metroid Em que você durante o jogo vai conseguindo certas habilidades E com essas habilidades você vai poder voltar a certos pontos do jogo E com isso passar certos locais ou ter acesso a certos itens E South Park também tem uma mecânica que lembra os Summons de Final Fantasy E você pode encontrar certos amigos Que você pode invocá-los durante uma luta E fazendo isso você tem uma vitória automática Um desses amigos, por exemplo, é Jesus Cristo Que mora por aqui Então vamos fazer a quest para encontrá-lo Bom, e o melhor lugar para encontrar Jesus É na igreja, né? Vamos lá Vamos ver se o encontramos, né? Nossa prova de fé É, pelo menos em South Park não é tão difícil encontrar Jesus, né? Tanta gente tentando, tentando Mas aqui até que foi Assobviamente simples Voltando então para falar com o padre Vamos ver o que ele nos diz Foi profundo isso, hein? Então vamos voltar à igreja E mais uma vez Tentar encontrar Jesus, né? Onde ele estará? Será que está escondido aqui no banco? Acho que não Vamos ver Ahá, encontrei Ah, bem feito, meu filho Espero que você não pegue Lembre-se Eu sempre vou estar no lado De aqueles que me encontram Você pode me chamar de uma vez por dia com isso Mas eu não posso ajudar contra os bosses Eles são assustos Vem me encontrar de novo para outra Aliás, só para constar A conquista que eu desbloqueei aqui É de fazer amizade com Jesus Sendo um judeu Então se você jogar com a classe judeu Ao conseguir o Jesus como amigo Você também libera mais uma conquista aqui no jogo E aqui veja que absurdo Meninas mais velhas Fazendo bullying contra essa menina mais nova Roubou o boneco do Justin Bieber dela Bom Como nós somos paladinos heróicos Vamos ajudá-la Só que Brigar com menina não é legal Então vamos aproveitar que eu tenho isso no meu novo amigo E vamos chamá-lo Jesus vai resolver tudo Na paz e no amor Então venha Jesus E acabe com o conflito É, não era bem assim que eu esperava Eu imaginava que ele faria um sermão Ou uma parábola Mas enfim Salvamos o boneco do Justin Bieber da menina E com isso então Acredito que eu apresentei a vocês South Park The Stick of Truth Se vocês quiserem Um gameplay Se quiserem ver novas magias Habilidades Outros personagens Enfim Mais sobre o jogo É só colocar no comentário Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Clica em gostei Isso ajuda a divulgar o trabalho E também Colocar críticas Sugestões Opiniões Enfim O que você quiser Pra gente poder Crescer cada vez mais aqui o canal E aguardo vocês Nos próximos vídeos Até lá